Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta Música